As cidades têm um duplo papel, elas afetam o clima e são afetadas pelo clima. Então, necessariamente, elas são parte do problema e, automaticamente, parte da solução. Trabalhar com adaptação é a gente começar a se adaptar a esse novo mundo, a um mundo mais quente, com mais desgelo, com mais tempestade, com mais secas, em regiões que a gente não estava habituado. É o quadro que a gente tem, tradicionalmente, desses movimentos, seja do êxodo rural ou de outros movimentos, que geraram nas cidades processos como favelização, processos como ocupação desordenada do território. Quando ocorre a catástrofe, normalmente, aí você tem um sistema pautado na defesa civil. E a defesa civil que acaba ofertando alguma forma, mas é uma ajuda muito nessa perspectiva de abrigamento. E depois de um processo de reconstrução que demanda muito tempo, né? Há casos onde a cidade nem se reconstruiu e ela já teve outro problema ambiental de novo. E a necessidade de haver novos acordos internacionais relativos aos refugiados ambientais, precisamos fazer hoje para termos esse amanhã que queremos. Mais da metade da população mundial é urbana e a tendência é que isso aumente, né? Que chegue em 2050 a quase 70% da população mundial. A urbanização é considerada uma das maiores forças transformativas do século XXI, né? Ela é uma ferramenta para o desenvolvimento, ela é importante para o desenvolvimento, mas também existe um reconhecimento, inclusive, da Assembleia Geral de que a urbanização é positiva, mas a riqueza e o valor gerado por essa urbanização não é compartilhada. É importante ter uma política nacional de mudança climática, de resiliência, ou seja, uma orientação nacional que seja aplicada para os estados e para os municípios, até passando pela conscientização da população, para que a população também faça a sua parte nesse contexto, desde campanhas de mobilização, de conscientização, até mesmo a elaboração de estratégias e políticas e legislação apropriada para o tema. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti